O soldado é da pátria um defensor em contexto, que fulgura como um ícone de valores imutáveis. Seu exemplo floresce e na sociedade se enaltece, como um marco de civismo e dedicação indeléveis. O dia do soldado foi criado pelo exército brasileiro para homenagear Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto de 1803. Duque de Caxias foi para a nação um chefe militar íntegro, justo e pacificador, por isso tornou-se patrono da corporação. A data cívica celebrada hoje é motivo para lembrar a importância de um soldado para a defesa da soberania nacional e os valores necessários para o bem-estar da sociedade. O soldado, mesmo estando na ponta da linha, ele tem um valor indescritível para a nação. Em muitos lugares inóspitos, a gente vai observar que às vezes a presença do Estado, ela vai se resumir à presença daqueles militares que estão ali num pelotão especial de fronteira, como acontece na Amazônia e em vários outros locais no Brasil. Então, o soldado, ele executa o papel dele ali como soldado, mas na verdade a missão que ele executa é a missão da própria força, que é a missão de estar presente, de estar mantendo a soberania, de estar mantendo a integridade da nossa nação. O alistamento militar é obrigatório a todo homem com 18 anos de idade. Após o alistamento, se convocado, o soldado precisa cumprir 12 meses de serviço militar obrigatório em um quartel. Nos primeiros meses que ele está no quartel, ele está se formando para aprender a ser militar. Então é a hora que ele aprende a marchar, que ele vai aprendendo através de instruções, os valores militares, ele vai agregando isso, ele vai aprendendo também as instruções mais operacionais. E depois, nesse mesmo ano, nesse primeiro ano, ele também faz a sua qualificação, que é dentro da área que ele vai trabalhar posteriormente. O soldado Felipe, depois do alistamento, foi convocado para servir o país. Está há um mês no quartel e sente que aqui é o lugar da sua missão. Eu me sinto lisonjado de poder mostrar à minha pátria a vontade que eu tenho de servir e fazer o que for preciso para me destacar sempre. Na manhã de hoje, uma cerimônia foi realizada em alusão ao dia do soldado no setor militar de Brasília e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão e dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, além de autoridades civis e militares. Durante a programação, foi concedida a medalha de ordem do mérito militar a homenageados que prestaram notáveis serviços ao país ou que tenham ganhado destaque no exercício da função militar. O evento também contou com desfiles das tropas militares e da cavalaria do exército e a apresentação da banda militar. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria. Legenda por Sônia Ruberti